Vejam que vídeo mais incrível, uma onça parda ataca um cachorro. Porém um homem que provavelmente é o dono do cão, pega um facão e vai salvar o seu amigo canino. E após vários golpes, ele termina matando a sussuarana. Este não é o único flagrante em que uma pessoa confronta um animal selvagem para salvar o seu cãozinho. Outra cena incrível foi a desse senhor salvando a sua cachorrinha das presas de um jacaré. Graças a coragem do seu dono, ela escapou praticamente sem nenhum arranhão. E o que falar dessa mulher então? Ela partiu para cima de um urso para defender seus cães. É muita coragem. E não é a única que encarou um urso, hein? Desta vez foi esse homem que encarou um urso negro para defender seus cachorrinhos. E para finalizar, olhem o que esse homem fez. Ele não apenas encarou como também deu um soco em um canguru que estava atacando seu cachorro. Até o canguru ficou meio incrédulo com o que aconteceu. Comentem aí o que acharam desses flagrantes. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo do nosso planeta feroz.